E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. Estamos voltando das nossas férias e das nossas férias voltamos com um vídeo sobre este jogo, este jogão aqui, o Against the Dark Master, um jogo clássico de fantasia e aventura, regras básicas lançada aqui no Brasil pela Macaco do Mal Editora. É um RPG cheio de atitude para quem quer aventuras épocas de verdade, mas antes de qualquer coisa, se você entender que este vídeo vai ser útil para você, dá o like, nos ajuda muito, se inscreve no canal para não perder as nossas atividades aqui no Youtube e compartilha este vídeo com os coleguinhas que possam ter interesse em conhecer este RPG muito legal, muito interessante e extremamente bom. Nos siga também nas nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. O Against the Dark Master foi lançado originalmente pela Open Ended Games e traduzido ao Brasil por meio de financiamento coletivo pela editora Macaco do Mal. O cenário de jogo se passa em um mundo onde a magia foi corrompida e a escuridão reina. Você e seus amigos são os últimos heróis que podem se opor a um mestre das trevas e seus planos malignos. A Against the Dark Master é um RPG de mesa que coloca você no centro da ação. Algo que é interessante nesse jogo é que ele não traz um cenário de jogo fechado, apesar de apresentar vários elementos que podem ser aproveitados pelo mestre para serem utilizados no seu jogo. Contudo, há uma clara inspiração em literatura fantástica, no caso com o Senhor dos Anéis, a Roda do Tempo, entre outros, e uma estética muito aproximada de bandas de metal melódico, como Rhapsody of Fire, Blind Guardian, Hammerfall, dentre outras. A Against the Dark Master é basicamente um jogo que luta do bem contra o mal, com esses dois lados bem definidos, sendo que os personagens dos jogadores são os heróis da história, o que não impede que haja nuances tanto de um lado quanto de outro, afinal ninguém é completamente bom ou totalmente mal. Diferentemente de outros jogos, a Against the Dark Master não é um jogo sobre explorar masmorras, matar monstros e ganhar ouro, mas sim sobre heroísmo, altruísmo e realizar escolhas difíceis e sacrifícios para um bem maior. Principalmente é um jogo que enfoca na esperança de conseguir dias melhores, a princípio o grupo de jogo irá definir quem é o mestre das trevas, será um ser maligno como Sauron, uma criatura alienígena que tenta dominar o planeta, um grupo como uma seita ou reino que tenta conquistar pela força, isso será definido pelo grupo, bem como outros elementos do cenário. A guerra do Dark Master deixou o mundo em frangalhos, deixando um local desolado e ermo, onde a civilização se encontra separada em assentamentos muito distantes entre si, ficando como um legado criaturas monstruosas para tentar contra a vida de quem tenta viajar e ruínas amaldiçoadas por todos os lados, além de problemas em Gil e um grupo de jogo, os personagens jogadores vão tentar resolver durante suas aventuras. Vamos falar um pouco sobre a parte mais básica do sistema, depois vamos entrar em outros detalhes. O A Gunster Dark Master é um jogo claramente inspirado em Holy Master, e foi um sistema de jogo que rivalizava com o Dungeons & Dragons nos anos 1980 e início dos anos 1990, mas especificamente na versão mais simplificada que reside essa inspiração. Também essa versão muito popular, o Middle Earth Holy Plane, conhecido também como Merck, que era a versão para jogar o Holy Master na Terra-média, tanto na primeira quanto na segunda, era assim como no período da Guerra do Anel. Nele, a maioria dos testes são realizados usando dados de 10 faces, um representando a dezena e o outro representando as unidades. Mas diferentemente de outros jogos que usam este método ou características marcadas por porcentagem, no A Gunster Dark Master você adiciona os valores das características que se aplicam na rolagem e compara o resultado com tabelas para definir os efeitos. Essa forma de jogar RPG era muito comum nos anos 1980 e primeira metade nos anos 1990. Naquela época era comum os livros trazendo tabelas enormes com os mais diversos tipos de entradas e resultados. Podemos dizer que era divertido, mas não era uma forma tão rápida e ágil de se jogar RPG. O próprio Holy Master era um jogo conhecido por exageros extremos nesse estilo de jogo, sendo que o Merck simplificou muito esse método. Contudo, o A Gunster Dark Master não exagera tanto assim como os jogos que lhe serviram de inspiração, fora que há acessórios que facilitam muito a consulta às principais tabelas. Também conforme vai se jogando, o grupo vai pegando o costume e torna o jogo bastante rápido, principalmente nos combates. Mas essa característica do sistema, bem como a quantidade de opções que o livro traz, tanto para os jogadores quanto para os mestres, não faz com que o jogo seja o mais simples do mundo para jogar. Ele é extremamente bom e divertido, mas não é tão simples assim. Precisa de um bocado de leitura e prática para não se ter mão do jogo e não ficar precisando consultar o livro a todo momento. No que toca as opções aos jogadores, a criação dos personagens é um processo um pouco demorado, cheio de passos, porque o sistema tem muitas características diferentes e há bastante opções disponíveis para os jogadores somente no livro básico. Como a maioria dos jogos clássicos de RPG, ele possui atributos, raças e classes. Não possui esses nomes no jogo, sim características, povos e cultura e vocação, além dos antecedentes e outros elementos de interpretação e numéricos secundários. Tocando o mais importante e interessante, os povos que são como as raças possuem os principais arquétipos da maioria dos livros de RPG de fantasia. As raças de anão, hoffling, humanos, elfos e meio-elfos. E raças monstruosas que não sucumbiram à servidão para com o Dark Master, como meio-orcs, orcs, trolls de pedra e fireballs. Cada uma das raças possui uma lore e background próprios e bastante interessantes, habilidades e antecedentes próprios, além de modificadores das características. Já as culturas são basicamente as regiões de origem de cada personagem, como o ártico, campo, colinas, ermos, floresta, mar, nobreza, fadas, cidades etc. Elas dão graduações em algumas habilidades, que são algo como perícias, informam o nível de riqueza do personagem e fornecem alguns equipamentos básicos. As vocações são como as classes em outros RPGs. Temos desde os clássicos guerreiros, ladinos e magos. Temos também os animistas, campeões e práticos. Elas fornecem acesso a habilidades e dependendo da vocação, magias também. Temos uma extensa lista de habilidades, que dependendo das escolhas de cada um dos jogadores, são capazes de montarem personagens realmente únicos e marcantes. Ou é possível emular algum personagem de romance e fantasia épica também. Os antecedentes trazem algo do passado do personagem para o jogo. Cada um possui uma graduação. E também há uma extensa lista dos antecedentes para a escolha dos jogadores. Toda a seção do livro voltada para a criação e evolução dos personagens possui escrita bem clara e há vários exemplos que ajudam a compreender as regras contidas, facilitando muito a vida dos jogadores. Entretanto, o jogador preguiçoso, que não gosta de ler livros, vai sofrer muito aqui. As regras do jogo em si são bem detalhadas, utilizando linguagem simples e clara, com muitos exemplos. O básico é muito fácil de pegar. Com o tempo, jogadores podem ir experimentando aspectos mais profundos do jogo. Conforme já estiverem seguros com a parte necessária para jogar, podem ir introduzindo novas regras. Um exemplo que eu dou de regras mais profundas e que são interessantes de serem introduzidas no jogo com o tempo, são as regras de viagem, que são bastante detalhadas. Mas conferem uma boa dimensão de profundidade ao jogo, obrigando os jogadores a aprimorarem muito o seu planejamento e tornando a jornada dos jogadores muito mais interessante e também cheia de perigos. Já as partes mais complexas que senti foram as regras de magia e de combate. O sistema de magia é baseado no uso de pontos de magia para conjurar os feitiços. E dependendo da situação, testes também. Basicamente, as magias possuem diversos feitiços que estão organizados em círculos, o mais fraco e o mais poderoso. As magias são habilidades que possuem graduação. Cada uma delas concede um novo círculo. Há diversas regras para conjurar e modificar os feitiços, sendo esta parte de longe a mais complexa do livro. É divertido utilizar as regras apresentadas, já que dá para os personagens que usam magia terem muito mais brilho, muito mais força dentro do jogo, tornando sua participação e importância muito mais ressaltadas. Mas na minha visão de mestre, que tem um pouco tempo para ler e preparar uma aventura, é uma complexidade um pouco desnecessária para a maioria das situações. Mais pra frente no livro, temos um grimório que detalha as características de cada feitiço, bem organizados por magia. Há muitos feitiços, o suficiente para não deixar que dois conjuradores se repitam. O combate é baseado em combate tático, com muitas regras e muito detalhadas, embora haja várias opções para simplificar esse aspecto. Contudo, aqui temos a grande maioria das tabelas. Consultar tabelas constantemente pode ser algo demorado e cansativo dependendo do grupo. Mas se você e seus colegas pegarem o clima no jogo e se prepararem para tornar esse aspecto mais simples, como adquirindo um livro com tabelas apartadas ou imprimindo as principais tabelas utilizadas em jogo, tudo fica mais dinâmico. Ah, um detalhe que eu estou falando aqui, mas é bom ressaltar. Havia no financiamento coletivo deste livro, originalmente, aqui no Brasil, um livro de tabelas apartadas. Ele não está mais disponível nem o PDF. Então, você compra o PDF e imprime as tabelas. O comparativo que faço é com o sistema de facensos do Dragon Age RPG, quando o grupo não está acostumado a uma grande perca de tempo em ficar procurando no livro as tabelas de facensos e depois escolhendo quais irá utilizar. Aqui é semelhante, mas só que você tem que encontrar a tabela e entrada referente ao resultado das rodagens de dados. Contudo, quando o grupo aprende a dinâmica e se acostuma com ela, além de ter as tabelas separadas, tudo fica muito mais rápido. O livro também há sessões para o Mestre, que ajudam muito na montagem da mesa e das aventuras, com ótimas dicas para a preparação do jogo, bem como a sua condução. Esta sessão do Mestre é bastante rica e vale a leitura e o proveito para a utilização em outros jogos de RPG também. Dentro das sessões do Mestre, também temos dicas para montar o Dark Master, seu covil e as séculas. Também temos tesouros, itens mágicos e um bestiário bem extenso e completo, onde é possível notar claramente uma série de referências a outros RPGs e livros de fantasia medieval. Temos também uma campanha completa, que tanto pode ser utilizada pelo Mestre para introduzir o grupo ao jogo, como serve de inspiração para você criar sua também. Por fim, temos fichas de personagens prontos, além de todas as tabelas necessárias para conduzir o jogo. A Gansa Dark Master é um livro grandão, com capa dura e interior preto e branco, ricamente ilustrado. O papel interno premium e encadenação é bastante bem feita, aguentando bem as 576 páginas em livro físico. Até por isso, até por conta de toda essa robustez e tudo mais, o preço dele não é barato. Na loja virtual da Macaco do Mal Editora, o livro em formato físico está custando R$ 225,00, mesmo preço desde o lançamento. E o PDF está custando R$ 55,00. Também não é um preço muito barato para PDF, mas ele é um PDF grandão mesmo. O link para a loja eletrônica da Macaco do Mal Editora está na descrição do vídeo. No geral, é um RPG excelente, tanto no texto, que é muito bem escrito e traduzido, mas muito bonito o livro em si. Vocês poderão ver as ilustrações dele ao longo do vídeo. As ilustrações são em preto e branco, mas são bastante evocativas, algo que eu gosto muito em livros de RPG. E, além disso, são bem executadas. Entretanto, não é um jogo leve em termos de regras. Não é voltado para o jogador iniciante ou para aqueles jogadores que querem mais velocidade e facilidade na hora de montar uma sessão de jogo. Apesar disso, não deixa de ser um excelente RPG, com uma pegada mais heróica, com todas as ferramentas necessárias para o mestre conduzir e construir com o grupo uma história de aventura muito empolgante. Se você quer um RPG para emular cenários, como os livros e séries de TV, a Roda do Tempo, o Silmarillion e a série Anéis de Poder, a Guns of the Dark Master é o RPG mais indicado para isso. No geral, é um jogo que me agrada muito, me agradou bastante. Quero jogar mais nele. Joguei um pouquinho, mas me dá vontade demais de jogar ele, porque é o tipo de jogo épico. E ele é feito para ser épico, a ideia dele é essa, e ele tem ferramentas que são muito empolgantes, torna um jogo muito empolgante. Não é aquele jogo que os personagens ficam overpower, a gente tem que criar desafios, escalar desafios maiores, ou inventar coisas para que possam desafiar os personagens. A própria história, as próprias decisões que os personagens precisam tomar, são já um desafio muito grande. E a jornada deles para conseguir derrubar o mestre das tevas já é um desafio que é interessante e empolgante em si. Tem lançamentos dele previstos, lançamentos que já aconteceram lá no exterior, suplementos dele, foram anunciados, que serão lançados aqui no Brasil, muito provavelmente ao longo deste ano de 2024, mas ainda não temos notícias quanto a isso. Então, quando tiver novidades relacionadas a esses lançamentos, nós publicaremos em nossas redes sociais. E falaremos um pouco aqui também, se for o caso. Mas, desde já, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou deste vídeo e se ele te ajudar de alguma forma, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E aí